Mateus capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, leiamos juntos Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino e vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe prostrando-se, o adoraram, e abrindo os tesouros entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, amém vamos orar nesse momento pedindo a iluminação de Deus para entendermos a sua palavra e eu quero também aproveitar essa oração para que juntos como igreja possamos interceder pelo nosso irmão presbítero Wilson que nessa noite perdeu um irmão que já estava, já tinha problema de saúde mas sem dúvida nenhuma é um sofrimento tanto para ele como para toda a família e como igreja nós participamos com o nosso irmão desse momento difícil vamos interceder por ele e por toda a sua família querido Deus, nós sabemos que as nossas vidas estão nas tuas mãos e nessa hora Deus, nós queremos colocar a vida do nosso querido irmão presbítero Wilson a vida de todos os seus familiares nesse momento difícil de luto que o Senhor esteja Deus consolando o seu coração consolando Deus os corações dos filhos Deus os corações Deus de todos os familiares que a tua bênção os acompanhe que eles percebam claramente a presença do Deus Emmanuel com eles nesta hora que o Senhor possa fortificá-los com o teu poder o poder do teu santo espírito o Deus de nós também agora pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra ilumina as nossas mentes que saiamos daqui Deus edificados entendendo que nós temos um rei nós temos um Senhor, um Deus que é digno de toda adoração, de todo louvor e viemos aqui prestar a Ele esse louvor e essa adoração que isso Deus possa ser o nosso aprendizado dessa noite oramos no nome de Jesus amém esse é um texto muito interessante por uma razão curiosa existe toda uma estrutura espiritual existe toda uma estrutura logística existe toda uma estrutura geográfica, política para o nascimento de Jesus e o que nós aprendemos na narrativa dos Evangelhos é que a vinda de Jesus trouxe muitas surpresas nós percebemos o próprio Evangelho nos contar que Jesus Cristo Ele não nasce na cidade de Jerusalém vimos isso domingo agora havia toda uma expectativa do Salvador vir pela cidade de Jerusalém porque era o centro religioso daquela época Jesus nasce em Belém havia toda uma expectativa de Jesus ser da casa de Zadok sumo sacerdote mas Ele vem da ordem de Melquisedeque o nascimento de Jesus traz muitas surpresas imagine um povo que foi preparado por anos, por séculos por milênios para a chegada do Messias esse povo é o povo de Israel o povo que Deus separou chamou Abraão e disse Abraão eu farei de você uma grande nação olhe para as estrelas dos céus você consegue contar? Ele diz eu não consigo e Deus diz a sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas dos céus e a partir de Abraão Deus começa um relacionamento para que a nação de Israel nascesse e através desta nação o Messias viesse mas o que me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler é que a adoração ao Senhor Jesus ela não vem do povo de Israel os primeiros a se prostrarem e reconhecerem Jesus como Senhor como Deus os primeiros a adorarem ao Filho de Deus encarnado são homens que vieram do Oriente se você se atentar ao contexto dessa passagem você vai se lembrar que nós estamos falando aqui dos magos do Oriente é importante entender que a palavra mago aqui ela não tem correlação com essa ideia de mago que nós temos hoje na verdade provavelmente eram astrólogos que estudavam os céus estudavam as estrelas e esses homens eles vêm do Oriente a ideia do Oriente aqui é muito vasta não dá para definir nenhum teólogo define precisamente de onde eles vêm de qual país específico eles vêm porque o Oriente na verdade é depois do Rio Jordão além do Jordão ou seja um grupo de teólogos vai defender a possibilidade de ser um povo persa ou árabe ou até da Índia mas nós não sabemos quem são esses magos nós só temos uma certeza eles não são judeus eles não pertencem ao povo que Deus havia preparado para a chegada do Messias essa é a ideia que você precisa guardar na sua mente e no seu coração o que nós temos aqui são homens que estão de fora dessa nação que foi preparada para a chegada do Messias esses homens eles olham para a estrela eles percebem que a estrela está colocada no céu e eles entendem a luz da própria do próprio estudo deles e também a luz das profecias que o Messias haveria de nascer em Israel e eles ao verem a estrela eles começam a seguir essa estrela e também os comentaristas vão nos ensinar que provavelmente esses homens caminharam por muitos dias não foi uma caminhada simples eles estão vindo de terras longínquas eles estão vindo de um lugar muito distante e quando nós imaginamos a caminhada desses magos é possível que eles tenham passado por frio é possível que eles tenham tido inúmeras dificuldades na trajetória mas eles viram uma estrela e eles sabem que essa estrela está os conduzindo até o rei dos judeus aquele que viria para trazer salvação e esperança não só para o povo judeu mas para toda a terra e eles então persistem para seguir essa estrela e eles atravessam todas as adversidades do caminho até chegar em Jerusalém nós poderíamos fazer aqui uma comparação desses magos e outro dado interessante é que nós não sabemos se eram só três a bíblia não diz quantos magos eram na verdade Jesus ganhou três presentes mas nós não sabemos se eram só três magos mas o interessante é que esses homens eles estão caminhando e eles estão caminhando na direção de Jesus iluminados por uma estrela e no caminho provavelmente eles tiveram adversidades e dificuldades assim como nós nós estamos caminhando aqui a minha vida é uma jornada a sua vida é uma jornada e nós estamos caminhando porque um dia alguém nos apontou o caminho um dia alguém contou para nós que existe um Jesus um dia alguém nos contou que esse Jesus é o Deus encarnado e um dia alguém também nos contou que esse Jesus veio para nos salvar e nós então ouvimos essa voz o Espírito revelou essa mensagem aos nossos corações e nós também seguimos em direção a Jesus todos nós estamos numa caminhada todos nós estamos em direção a Cristo a cada dia mais a cada dia damos um passo a cada dia nos aproximamos dele até o dia em que iremos o encontrar e viveremos com ele por toda a eternidade esse texto está falando de jornada de caminhada e esses homens que não eram judeus eles não saem desanimados eles não saem com falta de estímulo muito pelo contrário o texto vai nos mostrar que existe uma grande empolgação nos corações deles pela expectativa do encontro com o Messias e esses homens então perseguem esses homens continuam esse caminho e eles atravessam por todas as fases todas as adversidades até chegarem em Jerusalém porque a estrela os guiou até Jerusalém e é muito curioso o texto porque quando eles chegam em Jerusalém a impressão que nos dá é que eles chegaram num lugar onde eles vão achar que todo mundo daquele lugar está festejando a chegada do Messias porque se eles que são do oriente estão vindo animados empolgados e felizes para celebrar o nascimento do rei dos judeus é óbvio que os judeus já estão celebrando esse nascimento mas quando eles chegam em Jerusalém eles começam a perguntar a respeito onde é que o Messias está onde é que o rei dos judeus está e eles se espantam porque ninguém sabia eu estudando esse texto eu fiquei imaginando alguém te convidar para um casamento e você se prepara para o casamento deu o dia deu a hora e você então chega na igreja na hora do casamento todo empolgado feliz para ver o noivo e a noiva e de repente você não encontra nenhum convidado porque todo mundo não sabia ou esqueceu que o casamento era naquele dia e naquela hora imagina você chegando na igreja a igreja vazia eu imagino que essa tenha sido a sensação dos magos eles são do oriente eles não foram aquecidos por séculos para a chegada do Messias quem foi aquecido por essa chegada foi o povo judeu e de repente eles chegam achando que o povo judeu está em chamas pela chegada do Messias eles encontram um povo frio um povo despreparado um povo que não está entendendo o que eles estão fazendo ali e aí você vai perceber no contexto que os judeus estão atemorizados com a chegada desses magos e não só eles mas também Herodes porque Jesus Cristo é uma ameaça ao trono de Herodes ninguém sabe responder Herodes se desespera Jerusalém toda está desesperada a liderança religiosa é indagada por Herodes Herodes chama os líderes religiosos e fala o que esses magos estão falando que assunto é esse cadê cadê esse Messias cadê esse Salvador e aí os os líderes religiosos da época respondem não é verdade que ele vai nascer em Belém mas nós não sabemos se ele nasceu e Herodes fica apavorado com aquela situação ou seja os magos que vieram de longe estão com seus corações fervorosos e o povo que deveria estar com seu coração fervoroso está apático você se lembra dos primeiros anos da sua conversão você se lembra o dia que você se encontrou com Jesus Cristo seu Salvador o dia que as escamas caíram dos seus olhos o dia que a mensagem do Evangelho fez sentido para você o dia que você entendeu que através da fé em Cristo Jesus a sua vida vai ser transformada não só aqui mas agora existe toda uma esperança uma expectativa que se estende pela eternidade e toda essa mensagem ela encheu o seu coração ela encheu a sua vida ela fez com que você se transbordasse de alegria e aquilo então você queria espalhar para todo mundo que estava ao seu redor você não tinha vergonha dessa mensagem e as vezes os anos foram se passando e de repente nós corremos o risco de nos tornarmos como o povo de Israel na chegada de Jesus um povo frio um povo apático um povo que já não está mais atento ao significado de um momento como esse quando nós não estamos aqui apenas por um movimento religioso por um movimento tradicional mas nós estamos aqui com os nossos corações fervorosos porque nós cremos naquele que veio ao mundo para nos trazer a esperança e a vida eterna é esse o espírito do texto os magos eles chegam em Jerusalém e todo mundo ali não está entendendo do que se trata mas o texto vai dizer que eles sabem de onde eles vieram eles sabem porque eles vieram eles sabem quem está os conduzindo eles sabem aonde eles têm que chegar eles já estão preparados porque eles trazem presentes do oriente então já existe no coração ou nos corações desses magos toda uma liturgia que os aquece em direção ao menino Jesus e eles então ali em Jerusalém sem ter uma resposta sem obter a resposta Herodes manda chamar esses magos e aí Herodes diz mas para onde vocês estão indo porque Herodes queria liquidar Jesus porque Jesus era uma ameaça para ele e os magos disseram nós estamos seguindo a estrela e aí Herodes diz se vocês encontrarem esse menino diga para mim que eu quero ir lá adorá-lo político né desde sempre com promessas enganosas não todos a grande maioria e aí então meus irmãos o que nós temos aqui no texto é que os magos versículo 9 o primeiro versículo que nós lemos nessa noite os magos saem da presença de Herodes e o texto diz depois de ouvirem o rei partiram então quando eles saem ali da presença de Herodes o que eles encontram lá fora? eles encontram a estrela a missão não era chegar até Jerusalém num primeiro momento eles achavam que Jesus que a estrela os conduziria até Jerusalém porque lá em Jerusalém todo mundo já estaria com seus corações aquecidos pela chegada do Messias mas eles são frustrados e eles então poderiam ter ficado poderiam ter se preocupado né dizendo bom ninguém aqui está esperando o Messias e aí quando eles terminam a conversa com Herodes talvez eles saindo ali do palácio se questionam o que faremos agora? Jerusalém não está esperando o Messias eles não estão sabendo do Messias mas aí quando eles saem do palácio o que eles encontram? a estrela e o texto vai nos dizer que quando eles olham para a estrela eles se alegram porque eles percebem que o projeto de Deus para guiá-los até o menino Jesus vai continuar e o texto então vai nos informar a respeito disso o versículo 10 meus amados é um versículo lindo porque ele vai dizer assim e então vendo eles a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo eles ao olharem para o céu e ao verem a estrela que iria os conduzir até Jesus o texto usa de um pleonasmo para dizer que houve uma alegria incontrolável essa é a alegria de quem caminha em direção a Jesus essa é a alegria de quem está focado na estrela temos muitos irmãos aqui hoje à noite eu não sei em qual momento você está no processo talvez você ainda pertence a um cidadão lá de Jerusalém talvez você é um dos habitantes de Jerusalém até acredita na vinda do Messias até acredita e gosta de todo esse conteúdo religioso mas você não está em direção ao Messias ou talvez você é alguém que tem o seu coração resistente a essa mensagem alguém que olha para tudo isso e diz mas isso não faz muito sentido ou talvez você é alguém que veio aqui hoje à noite e você está sedento para encontrar com esse Jesus e você está procurando essa luz essa estrela que pode te guiar até Jesus e você está interessado em conhecer mais sobre esse Jesus mas também você pode ser alguém que já está andando em direção a esse Jesus por muito tempo e quanto mais nós nos aproximamos dele mais nós temos segurança mais nós temos proteção mais nós temos alegria esses magos estão alegres porque eles sabem que essa estrela vai conduzi-los até o rei dos reis e senhor dos senhores nós não podemos tirar os nossos olhos da estrela que nos guia até Cristo nós não podemos perder o nosso foco o alvo não é a estrela o alvo é Cristo não se perca no caminho muito cuidado muito cuidado com as decepções religiosas muito cuidado às vezes com as decepções com igreja muito cuidado às vezes com a sua decepção com algum líder religioso você não está seguindo igreja você não está seguindo um líder religioso você não pode perder o seu foco o seu foco é Jesus Cristo o nosso foco é Jesus Cristo e nós não podemos nos dispersar com todos os movimentos que acontecem ao nosso redor todos estavam despreparados mas os magos não eles sabiam que a estrela iria os conduzir até o Messias e eles então são guiados alegres a estrela tem uma rota e quem deu a rota para a estrela foi o próprio Deus um dia uma estrela nos guiou até Jesus é claro que eu uso isso como uma figura de linguagem um dia alguém foi usado como estrela para dizer de Jesus para você eu lembro o dia que alguém foi usado de estrela para falar de Jesus para mim me levar até Jesus você sabe muitos aqui sabem quem foram as estrelas que guiaram vocês até Jesus o alvo não é estrela o alvo é Cristo como eu já falei será que um dia nós já fomos usados como estrelas também para conduzir pessoas a Jesus Cristo esses magos eles saem do oriente passam por Jerusalém vão até Belém entram na casa aonde está Jesus Cristo e aí nós temos o grande encontro quando esses homens se deparam com o Messias com o Salvador existem algumas atribuições atribuições nesse movimento dos magos que eu queria chamar a atenção nessa noite porque são movimentos que nós também devemos fazer primeiro eles partem desinteressados em receber dádivas é impressionante como na caminhada desses magos eles não estão interessados em receber alguma coisa eles não estão indo até Jesus para receber uma bênção eles não estão indo até Jesus para ter uma vida melhor em algum aspecto econômico físico psicológico eles não estão indo até Jesus precisando resolver alguma questão eles estão indo até Jesus desinteressados em receber alguma coisa em troca temos que tomar cuidado porque o nosso século a nossa era o nosso tempo é marcado por movimentos até Jesus em busca de solução para alguma coisa como se Jesus fosse só um solucionador de problemas esses magos não vão até Jesus para solucionar os seus problemas e certamente como todos nós eles tinham problemas problemas nas suas famílias problemas às vezes de saúde problemas financeiros eles poderiam sim ter vários problemas mas não é esse o foco eles não estão interessados em receber eles partem com um propósito muito firme definido eles partem para adorar eles chegam até Jesus Cristo porque os seus corações estão transbordando de alegria e um coração que transborda de alegria por ir ao encontro de Jesus é um coração que adora com sinceridade a palavra aqui no grego a ideia é exatamente essa eles estão indo para entregar a Jesus uma adoração e não para receber eles queriam estar frente a frente com Cristo o rei não está no templo em Jerusalém o rei não está nos palácios o rei está numa casa e eles então presenteiam o rei com o que havia de melhor naquela época ouro que é um símbolo de submissão ao rei incenso que é um reconhecimento da sua divindade e a mirra que simboliza a preparação para a morte e eles se prostram diante do rei e eles consagram o que eles tinham de melhor diante de Jesus Cristo esse deve ser o movimento da igreja nesse natal é isso que deve aquecer os nossos corações nós estamos num momento de profunda reflexão um momento num dia onde nós separamos todos aqui sabem que não foi nessa data que Jesus nasceu até as crianças se não sabem fiquem sabendo até porque a gente comemora mesmo no dia 24 ou seja Jesus nasceu provavelmente em abril ou maio não é essa questão o ponto não é esse nós separamos um dia para celebrar a encarnação do Deus vivo e eterno que se tornou o homem que habitou entre nós para trazer salvação a todos nós separamos uma data dia 25 de dezembro por isso é uma data onde nós também somos convidados a refletir o propósito para o qual Jesus Cristo se encarnou o propósito para o qual Deus virou uma criança um bebê cresceu para ser morto e ressurreto para conceder vida e vida em abundância a todo aquele que crê no seu nome quando nós aprofundamos essa reflexão nós precisamos nos preparar e aí você tem uma semana se prepare tire essa semana para você repensar a sua vida e projetar 2019 é normal fazer isso todo ano a gente faz isso às vezes a gente faz isso com as mesmas coisas e nunca muda faz a matrícula da academia e acredita que a matrícula tem poder eu vi que não dá só com a matrícula não vai mas usa essa semana última semana do ano de 2018 para ver o quanto o seu foco tem sido Jesus o quanto Cristo tem sido o centro da sua vida ou o quanto muitas coisas estão tentando te dispersar muitas coisas estão tentando fazer com que você tire a atenção de Cristo e para mim irmãos esse é o maior plano do inimigo se tem algo que o inimigo quer de nós é nos entreter com um monte de coisas para que nós tiremos os nossos olhos do alvo que é Jesus Cristo às vezes o inimigo usa até coisas religiosas às vezes o inimigo usa até coisas de dentro da igreja porque tem muita gente que às vezes ama mais as coisas de Deus do que o próprio Deus e quando a gente observa os conflitos que acontecem nas igrejas muitas vezes não é por causa de Cristo mas é por causa das coisas de Cristo Cristo não vai causar divisão nunca por isso nós precisamos manter os nossos olhos focados em Jesus não permita que o mundo disperse você não permita que um amontoado de coisas tire os seus olhos do menino Jesus que cresceu morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna que você seja conduzido pela estrela e que essa estrela te guie a cada dia mais para perto de Jesus Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador porque aí nós seremos luz no mundo e poderemos também ser usados como estrelas que guiam pessoas até Jesus Cristo ao proclamarmos o Evangelho da Salvação que como esses magos nós tenhamos o foco no nosso Senhor e Salvador e quando nos encontrarmos com Ele que nós nos ajoelhemos e prestemos a Ele toda adoração oferecendo tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos porque a Ele seja toda honra toda glória e toda adoração amém que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos vamos ter mais uma oração após essa oração nós vamos nos colocar de pé e cantaremos noite de paz e é nesse momento que nós teremos a iremos acender as nossas velas esse é o momento do culto aonde nós vamos entender que um dia ou expressar que um dia essa luz de Cristo chegou até nós entrou no nosso coração mudou a nossa vida iluminou o nosso caminho iluminou a nossa direção então vamos nos colocar de pé agora vamos orar e logo depois cantaremos noite de paz pai querido obrigado porque o Senhor guiou esses magos através de uma estrela para que eles chegassem até Jesus Israel estava despreparado Jerusalém estava despreparada os sacerdotes os levitas da época estavam despreparados mas a prova é o Senhor separar esses homens para que eles pudessem ser guiados até a manjedoura para que eles pudessem ser guiados até a presença de Jesus Cristo Deus encarnado e ali se curvarem diante dele prestar a ele toda adoração assim também fazemos nós Deus queremos cada dia mais nos aproximar de ti por meio de Jesus Cristo queremos a cada dia mais sermos semelhantes a Cristo nosso Senhor e Salvador para que a luz de Cristo nos ilumine e dessa forma Deus nós possamos propagar essa luz ao mundo Senhor que sejamos luseiros nessa terra que sejamos usados pelo Senhor como aquela estrela para conduzir pessoas até o Messias o Rei dos Reis e o nosso Salvador essa é a nossa oração no nome de Jesus amém e amém meus irmãos nós procederemos da seguinte forma enquanto nós cantamos eu e o presbítero joia nós iremos acender as nossas velas aqui iremos acender as velas das pontas dos irmãos que estão nas pontas e assim vocês vão acendendo as velas uns dos outros e procederemos da mesma forma na galeria ok até o final desse momento ok vamos louvar a Deus com cântico noite de paz a Deus Amém. 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 Alguém ficou sem receber, todos estão com a vela, essa luz, ela é um símbolo, símbolo de que um dia, nós andávamos em trevas perdidos, não sabíamos o caminho e a direção, já não havia para nós esperança, muitos aqui talvez já passando por diversas etapas e processos, sem encontrar alegria e sentido na caminhada, mas eis que nos deparamos com a grande luz, Cristo é a luz do mundo, e essa luz simboliza uma luz que acende o nosso interior, que nos dá vida e esperança, essa luz simboliza a luz de Cristo que um dia chegou até nós, e essa luz é a luz que nos dá direção, essa luz é a luz que nos alegra, essa luz de Cristo é a luz que nos enche de esperança, e é por isso que nós temos esse culto, esse culto que marca a vinda daquele que veio trazer luz ao mundo, esperança e vida, e todos nós um dia fomos alcançados por esse amor, e esse é um momento muito especial, aonde nós vamos fazer uma contagem, é uma contagem regressiva ou progressiva, a respeito daqueles, do tempo em que nós encontramos com Cristo, funciona assim, só um exemplo por enquanto, aqueles que encontraram a Cristo nos últimos 5 anos, apagam as suas velas, depois 10, depois 15, depois 20, depois 30, depois 40, depois 50, até a gente ver qual é o irmão ou a irmã aqui, que está há mais tempo caminhando com Jesus Cristo, nessa luz que ilumina a nossa vida, então vamos começar, aqueles que encontraram com Cristo, nesses últimos 5 anos, apaguem as suas velas, aqueles que encontraram com Cristo, nos últimos 10 anos, apaguem as suas velas agora por favor, e os outros vão fazendo a conta, para a hora que chegar o seu momento, você já está preparado, aqueles que encontraram com Cristo, nos últimos 20 anos, apaguem as suas velas por favor, aqueles que encontraram com Cristo, nos últimos 30 anos, aqueles que encontraram com Cristo, nos últimos 40 anos, aqueles que encontraram com Cristo, nos últimos 50 anos, aqueles que encontraram com Cristo, nos últimos 60 anos, temos quase uma dúzia de velas acesas, aqueles que encontraram com Cristo, nos últimos 70 anos, estou vendo uma vela acesa, duas, 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 tem três, três, quatro, cinco, não, mais de 70 não sobe para a galeria, não filho, aqueles que encontraram com Cristo, nos últimos 80 anos, 80 gente, tem uma vela acesa e outra aqui, tem duas velas, aqueles que encontraram com Jesus, nos últimos 90 anos, ori não dá mais, ori, 90 não dá mais, nos últimos 100 anos, ori, ae, maravilha, maravilha, louvado seja o nome do nosso Deus, a congregação pode-se assentar, teremos a nossa, oração final, que benção ori, ter você e ter tantas irmãs e irmãos aqui, 70 anos andando com Jesus, que maravilha, 80 anos andando com Jesus, isso é uma benção, um exemplo para todos nós, louvado seja Deus pela vida de vocês, vamos orar, em Petrar a benção, teremos o homem tríplice, e um pós-lúdio, estrelas mil, com o nosso querido coral, Vozes em Louvor, coral este que quer agradecer mais uma vez, irmã Maria das Graças, Ana Paula, cada um dos irmãos, trabalhando hoje, feriado, é louvando a Deus, bendizendo ao Senhor, com as vozes, dons e talentos, que Deus abençoe cada um de vocês, vamos orar, Pai, nós te agradecemos, pela fé em Cristo Jesus, fé que um dia nos encontrou, alguns aqui já experimentando isso há décadas e décadas, que bom Deus, termos esses irmãos como testemunhas, de que a tua benção realmente está sobre nós, e que nós Deus, aqueles que estão muitos aqui começando na fé, que possam ver o exemplo desses, e focarem na luz que é Cristo, para que um dia Deus, possamos juntos na eternidade, celebrarmos essa esperança, essa vida, que um dia aqueceu os nossos corações nessa terra, na tua presença, e na tua presença, cearmos Deus, cearmos a vida que só o Senhor pode nos dar, louvado e bendito seja o teu nome, oramos no nome de Jesus, amém.